Já pode. Se você está acompanhando a nossa cobertura da Semana do Meio Ambiente na PUC, você viu que o professor de Engenharia Elétrica da PUC, Reinaldo Castro, disse que o chuveiro elétrico é um dos principais pulões do gasto de energia. Mas existe uma alternativa, que é o aquecedor solar, que também é bem utilizado, inclusive pelo professor, pelo diretor do Instituto Tecnológico da PUC, o professor Sérgio Braga, que disse que economiza quase R$ 70 por mês em casa. Professor, você poderia explicar para a gente como funciona esse chuveiro com aquecimento solar? O aquecimento solar não é nenhuma novidade, já existe há décadas. Então, basicamente, a gente tem placas solares que ficam no telhado, o sol aquece essas placas, essas placas, então, a gente passa uma água através de uma tubulação e essa água é armazenada no reservatório, que fica com a água aquecida. Quanto mais sol, maior a temperatura. Esse sistema tem condições de atingir temperaturas muito altas, acima de 60 graus. Um bom banho, a gente precisa da temperatura basicamente do corpo humano, 38 graus, é um excelente banho. O sol não custa nada e a economia vai depender muito da localização onde você está, se tem bom sol ou não, e vai depender muito também das suas condições de uso. Se você usar muita água quente, você vai economizar mais. Em uma família média de 4 pessoas, que é o meu caso, a minha estimativa é que eu economizo uns R$ 70,00 por mês. Quanto custa instalar isso? Tipicamente, uma instalação dessa também varia muito de acordo com o quanto você vai pagar de instalador, mas eu digo que uma instalação dessa deve custar algo perto de R$ 2.000. Então, dá para a gente recuperar esse investimento em uma conta simples, talvez nos 30 meses. Como a vida útil desse equipamento são superiores a 10 anos, você em dois anos e meio a três, você amortiza o seu investimento, e os outros sete anos, pelo menos, você tem energia de graça. Muito obrigada, professor. Então, por aqui termina a nossa cobertura da Semana do Meio Ambiente da Equipe Eco. Caroline Brizon para o canal Fora da Caixa no YouTube.